Ei, eu quero te fazer sentir, como é quando encontrei o meu lugar ao sol, o meu lugar ao sol Eu sei que você pensa em mim, se é melhor junto, por que quer ficar só? Conforte Brasil! A todos vocês que estão conectados aqui na Batalha da Aldeia, sejam bem-vindos mais uma vez Pra quem é de casa, tamo junto, pra quem é pela primeira vez visitante aqui Sinta-se em casa, mano, é tudo nosso, nada deles E hoje, mano, primeira batalha pós-BB há quatro anos O chat tá na atividade aqui, eu tô vendo tudo E aí, família, brigadão aí, certo? E eu gostaria de saber, mano, vocês tão gostando dos vídeos do canal, mano? O aniversário foi pesado ou não foi, mano? Muito legal, velho, o feedback de geral, mano, tamo super feliz Agradecer de coração a quem estava presente lá, mano A quem tá assistindo, quem tá compartilhando Quem tá marcando a Batalha da Aldeia em todas as redes sociais aí, mano Continue, mano, assistindo a BDI, marcando no Instagram, no Twitter, mano Em todas as redes sociais que é muito importante pra nós, fechou? E, mano, tivemos mais de 400 subs, mano, esse mês Batemos um recorde aqui na Twitch Pô, mano, super feliz mesmo Nós nunca tínhamos conseguido essa quantidade de subs Temos que melhorar muito ainda em questão de... De... como posso dizer, cara? De engajamento pra vocês estarem mais conectados conosco, tá ligado? Não é todo mundo que consegue se inscrever, né? Porque pra ser inscrito aqui nesse canal Você tem que, de fato, chegar com um fortalecimento Quem tem Amazon Prime não paga nada Então, se você quer ser sub E quer ser inscrito aqui no nosso canal, mano Aproveita esse momento e se inscreve aí Se você não tem condição, mano Mas quer fazer parte da nossa família É só clicar no coraçãozinho aí, velho Segue a gente aqui na Twitch Que, mano, vai fortalecer pra caralho, cuzão De verdade, ó Estamos aí, ó Com 294 mil 824, velho Vamos bater 300 mil nessa porra, velho Bora bater 300 mil aqui na Twitch, velho Bora seguir nós É só clicar no coraçãozinho aí, velho O bagulho vai ser da hora, tio Se vocês ajudarem nós a chegar nessa, hein Satisfação, mano De verdade E, ó Já vamos agradecer agora aqui, ó O Patrick dela Ó, o Patrick dela Acabou de se inscrever com o Prime, mano Brigadão de coração Cachinhos18 Acabou de mandar um cheer de 5-bits aí Certo? Olha aqui Aline Beloni Acabou de se inscrever por 3 meses Está com a gente aí Obrigado, Aline Tamo junto O Mossad Ó, MC Sad, mano Se inscreveu por um mês também aqui, velho O que mais? Ó, muita gente, galera Gabigol se inscreveu também, velho Ó, tá Eita, porra Tá ligado, caralho Tamo junto, porra E, ó E o Guga TJI também Essa família toda Vamos lá, ó Felipe FG 9 meses, é Esse é recordista Tem 9 meses com nós Felipe FG Tamo junto Que mandou um recadinho aqui pra nós Quase um ano, hein É isso mesmo, Felipe Satisfação Já entramos no Hype Train, cuzão Diguinho zoeiro Caralho, cuzão A comunidade tá ajudando nós Nem começando a live O bagulho tá com, velho Pegando fogo É isso aí, galera Salve especial pra todo mundo aí, mano Que tá ajudando nós nessa etapa Muito importante Vocês estarem conosco nessa E bora pra cima Hoje Oito MCs convocados Tá ligado, mano Um dos mais pesados aí Tem dois MCs de fora de São Paulo Um do RJ Batalha do Coliseu E outro do Espírito Santo Que é do mundo afora aí Certo, mano Das batalhas do mundo Ok E, velho Vou anunciar aqui Que hoje também Temos algo inédito Nas batalhas de rimas Já fizeram alguma vez Em outra batalha? Nunca Nunca? Na internet Na escola da internet Foi o MC Foi nem foi em batalha É, o MC Já fez uma vez Verdade Mas numa batalha ao vivo mesmo Acredito que seja a primeira vez Que a gente vai fazer uma neurometria Com os MCs O que é uma neurometria? Chega aqui, meu irmão Se apresenta aqui Ele que é do canal Hipnotizando Brasil? Hipnotizando Brasil É isso, mano Salve aí, mano Hoje a gente trouxe um aparelho aqui Do brother meu Que veio lá de Goiânia Especialmente pra gente fazer isso aqui Pra gente monitorar Entender um pouco mais O que acontece no cérebro de um MC Durante uma batalha de rapper O nervosismo As áreas que ativam ali Como fica as ondas cerebrais ali Coisa da parte Para simpática Da parte simpática Córtex pré-frontal A parte mais criativa A parte mais emocional A gente vai entender isso Um pouco melhor hoje Da hora O que é seu nome? Meu nome é Carvalho Eu sou do canal Hipnotizando Brasil Eu tenho o canal de hipnose Lá no YouTube E pra quem não sabe Eu fui um dos fundadores Da extinta Batalha do Beco Aqui de São Paulo Com respeito Eu tenho uma história Um pouco longa Com o rap Eu organizava muito evento De rap também Eu moro na Raposo Tavares Então lá eu já levei KLJ Sandrão O inquérito X da questão Dê menos crime Pra fazer show Tudo de graça Pra comunidade Então sempre que possível Eu envolvo o rap Nas minhas paradas E agora O meu canal A ascensão ali Não ia ser diferente E é uma coisa Que eu sempre tive Como funciona o cérebro Do MC Durante a batalha Que loucura hein galera Inédito pra vocês aí Fazemos dois testes Aqui hoje Dentro da batalha E depois A gente vai gravar Um conteúdo extra Aí pro canal O canal deles E mano Vamos fazer teste diferente Com o MC Que já tá aposentado Que no caso é ele Uma criança Que é o Menor Sanche De 14 anos E dois MCs Em atividade aí Certo mano Então em breve Conteúdo nos canais aí Então fique por dentro Tamo junto Brigadão hein Eu que agradeço Bora pra cima E os MCs de hoje São Winnet Cauã Fampa 90 JP Mota Do Rap E Refel Tá pesado galera Mas vai ser doido Vai jorrar sangue Na parada E bora que bora Mano Adriano Pessilva Mandou um cheer De 5 beats Aê Gratidão demais Diguinho Zueiro Se inscreveu Com o Prime aí Tamo junto Bora Bora E aí Tudo certo E bora pra cima Então galera Vamos pro primeiro sorteio E fala Sente Como é quando encontrei O meu lugar ao sol O meu lugar ao sol Eu sei que você pensa em mim Se é melhor Juntou porque quer ficar só Tchau Tchau Amém.